Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal, prazer estar aqui com vocês, né? Deixa eu dar uma levantadinha aqui, né? Vocês devem estar reparando que eu estou sem a minha, sem o... a órtese que eu tava usando, né? Pro braço. Ontem eu consegui falar com o médico e expliquei pra ele a situação, né? Terça-feira a gente tem uma consulta que ele faltou, essa terça-feira ele teve um problema pessoal, familiar, e ele não teve na clínica. E eu vou na próxima terça-feira, eu falei pra ele como é que tava a situação, mostrei pelo WhatsApp, até mandei uma foto pra ele, eu ainda dói um pouco, tá gente? Tem um calo aqui, ele diz que é um calo ósseo, não sei como é que vai estar na radiografia, mas ele falou que é bom eu tirar de vez em quando a órtese, já que tá assim, fazer movimentos, não posso pegar peso nem dirigir, mas posso fazer pequenos movimentos, né? Até pra mesmo, pra movimentar um pouco mais essa área e terça-feira vou ver, né? Como é que vai estar lá no raio-x. Espero que ele esteja tudo bem, né? Ou que esteja caminhando pra estar bem. Vamos lá, vamos então ver aqui, como vocês viram, o resumo da semana pro Jan Yaman, né? O que que houve aí na semana do Jan, como é que foi a semana do Jan Yaman, eu já fiz da Demet, né? E a gente vai fazer aqui, como é que foi o resumo da semana, qual foi a energia da semana do Jan? Amanhã eu vou fazer as previsões para a próxima semana, né? Nossa, que interessante. Desculpa, gente, me deu aqui. Olha, o resumo da semana do Jan foi esse artanjo aqui. Limpeza na desordem e nas energias ao seu redor. Então, o Jan fez também uma limpeza. A energia de Demet também, uma limpeza de organização. Jan também fez uma limpeza ao seu redor. A gente viu que ele tomou algumas atitudes em relação ao... Até alguns posts, né? Ele tomou algumas... Oi, gente. Entrou uma ligação, caiu aqui o vídeo. Eu tô recomeçando. Então, a gente tava falando da energia do Jan da semana, né? O resumo da semana foi uma semana de limpeza. Limpeza na desordem, na desordem energética ao seu redor. E isso realmente é muito verdade. Porque a gente viu ele tomando até algumas atitudes de coisas que, né? A gente até estreou, tipo, tirou fotos, né? E fez algumas declarações polêmicas, enfim. Jan e Zucco fazendo, tentando reorganizar essa energia ao seu redor. Vamos ver no trabalho, né? Como é que foi essa questão aí do trabalho pra ele. Vamos lá. Vamos ver no trabalho. Dois de copas. Cinco de ouros. Olha, a energia do trabalho, Sandro Khan, né? Tá muito boa, dois de copas, tá? Ou seja, ele tem uma empatia muito boa com o grupo. Tá correndo tudo bem. Teve essas questões de... É, mas é feita de oros. É isso aí. Olha, a semana foi assim, muito boa. Dois de copas. A energia, a cumplicidade lá no grupo. Cinco de ouros. Pode ser que ele tenha tido alguns problemas de saúde. Não sei se foi essa semana que ele passou, uma foi na semana passada. Ele sentiu a saúde, tá? Ele tá sentindo, não sei se é o pé ou o braço, mas sentiu, tá? Aqui me diz que, apesar de todas as dificuldades, foi uma ótima semana para o trabalho. Porque terminou com seis de pausa, ou seja, seis de pausa é o guerreiro que superou as suas dificuldades. Então, teve dificuldades? Teve. Muito mais no físico dele, tá? Ele tá sentindo... Ele deve sentir algumas dores, alguma coisa, tá? Cinco de ouros fala de dores. Fala de problemas, né? De saúde, tá? Então, assim, mais nada que ele não tenha superado, que termina com ele superando bem, tá? Então, foi uma semana até harmônica para o Jan no trabalho no que ele teve que fazer nas gravações do Sandor Pai. Vamos ver no amor como foi, né? Como é que foi pro Jan essas questões amorosas? A gente só tá fazendo um resumo da semana, né? Saiu o próprio Jan, rei de paus e enforcar, né? Não foi uma boa semana para o amor. É que me fala que o rei de paus tentou um julgamento, uma comunicação, valete de ouros, julgamento, uma comunicação com alguém no amor, mas não deu certo. Deu ruim, saiu pela colada e o enforcado, né? Vamos ver mais alguma coisa? Olha lá, cavaleiro de copas, os enamorados, o sol e o carro. É, aqui nada que a gente já não saiba, as estrelas no corte, ele ainda tem expectativas, tá? Sobre este amor. Olha, gente, o que eu posso dizer? O Jan é apaixonado por alguém, tá? Esse alguém é alguém do passado, julgamento, que ele tentou valete de ouros, uma comunicação com essa pessoa. Olha, cavaleiro de copas, os enamorados, o sol e o carro. Tentou uma aproximação, mas a gente sabe que não deu muito certo, a gente já tinha visto isso. Então, não está se contradizendo, tá corretíssimo isso aí mesmo. Então, não tem, não sai muito daquilo que a gente já viu, né? Então, aqui a gente viu o trabalho, tá beleza? O amor é, o resumo é isso, né? Vamos ver, vamos perguntar, né? O que ele pretende fazer na vida amorosa dele, né? Depois de toda essa lástima que aconteceu aí. Vamos ver. Vamos tentar olhar. Para o Janzuka, né? Nesse sentido. Cavaleiro de copas. Cara, ele ainda vai tentar, gente. Vocês acreditam mesmo? A tentativa. A roda da fortuna. Cinco de ouros. Seis de copas. Vamos passar. Ele ainda vai tentar uma mudança, apesar de ele estar bem desesperançado, tá? Pagem de copas. Ei, Laiá. Rei de espadas. Ele vai tentar usar mais a cabeça, a módica, valete de pausa. Gente, ele, ó. Tanto, ó. Valete de copas, valete de pausa, o rei de espadas. Em relação ao seis de copas. Ele vai tentar ser mais... Fazer alguma mudança de uma forma mais inteligente, tá? Então, ainda vejo o Jan querendo uma mudança nessa situação. Então, o que ele pretende fazer pra frente, gente? Não vejo ele desistindo. Ele quer... Ele tá pensando, planejando. Vendo o que ele pode ainda fazer. Tipo assim, ele pode dar um tempo, tá? Mas ele ainda vai tentar uma mudança. Eita, Laiá. É isso. Já ainda não se deu convencido nessa questão amorosa, não. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos ver nesses tumultos de comunicação, né? Ele posta um negócio de viola. Ele fala que não é, que não tem... Como é que vai ficar esse clima dele? Como é que está, né? Pra ele nesse momento. Esse clima dele. Em relação a Viola, a Francesca. Todos esses comentários. Vamos ver como é que ele está nesse momento. O que ele pretende fazer pra frente em relação a isso. Vamos ver como é que ele está. Sete de pau, gente. O Kombi tá lutando. Gente. Sete de pau, rainha de paus. Ou seja, rainha de paus. Ele tá bolado com essa rainha de paus aí. Olha, rainha de paus e rainha de corpos. Ele quer mudar. Ele vai continuar insistindo nessa mudança da comunicação, tá? Não demonstrar que existe nada entre ele e a princesa, né? E a rainha de... Olha lá. Fofoca. Ele quer eliminar as fofocas, tá? Então, assim. Ele vai continuar se comportando de forma que as pessoas entendam que entre ele e Francesca não existe nada. Pagem de espada, sede de pau, confusão e fofoca isso, tá, gente? Em relação à rainha de outros, tá? Então, ele quer se afastar de rumores, de circunstâncias, de situações ou de comportamentos, de públicos, de coisas assim que tragam, né? Um duplo sentido aí dele em relação à Francesca, tá? Então, acredito que ele continue tomando atitude, se postando de forma a não demonstrar mais nada em relação à Francesca. Não dá a entender, né, John? Vê se você montou isso aí, eu acho bem legal. Deixa eu ver mais o que o Tarô pode falar de resumo da semana do John. Vamos ver. Resumo da semana. No John e a Mã. Vamos ver. Nove de Espadas. Olha, gente, olha só, o resumo da semana dele, foi uma semana de tormento mental pra ele, tá, difícil, nas questões sentimentais, por incrível que pareça, aqui tá me saindo o desejo dele de ter um relacionamento com alguém, é como se ele achasse que ele não tem sorte pra ser feliz, tá, não consegue ser feliz, a felicidade pra ele é difícil, no amor. Então, qual o resumo da semana? Ele ainda sofrendo por esse amor, que me fala que ele ainda planeja algumas coisas pra frente, e cortando, como fala ali, o dois de espada, se afastando de rumores, tá, tentando aí cortar rumores. Então, é, no momento eu ainda vejo o Jan nessa vibe, ele vai continuar nessa pegada, tá, vai dar o tempo ao tempo aí pro amor, mas ele não desistiu dessa pessoa aí que ele gosta não, tá, então o resumo da semana é esse, a gente termina por aqui, né, porque eu vou ver amanhã quais são as tendências pra semana. Vocês viram, tá, gente, a tendência da semana passada foi muito batatinha para os dois, né, geralmente eu gosto de fazer a tendência da semana e trazer agora como é que vai estar o céu astrológico, pra gente até fazer uma comparação. Ah, bem que, né, a Liz falou que na astrologia as energias da semana estão assim, isso realmente influenciou já. Vocês viram como influenciou ele a fazer mudanças, como influenciou ele a rever as questões da sua comunicação? Isso é muito importante, gente, tá, tudo que acontece lá em cima, acontece aqui embaixo, se as energias lá em cima são uma, aqui embaixo não são diferentes, né, cada pessoa dentro do seu mapa vai agir de um jeito ou vai atingir uma área da sua vida, mas todos nós, de uma forma ou de outra, dependendo do nosso mapa, vai ser atingido pelas energias do momento do céu astrológico, é isso. Beijos, eu volto daqui a pouquinho, tchau, tchau.